O gás que chamamos de dióxido de carbono, ou CO2, foi reconhecido pela primeira vez no início do século XVII pelo cientista belga Jean-Baptiste Van Helmond, que o observou como produto da fermentação e da combustão. O CO2 é um componente menor da atmosfera terrestre, mas como é utilizado pelas plantas na fotossíntese de carboidratos, ele é muito importante para o equilíbrio da vida na Terra. A interferência do homem no meio ambiente provoca oscilações na quantidade de CO2 na atmosfera do planeta. Como isso pode ter consequências catastróficas para o mundo, este assunto vem monopolizando as discussões científicas e ambientais nos últimos tempos. Até agora, a gente só estava falando de um único gás de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, que é basicamente o produto da queima de combustíveis fósseis. Mas ele não é o único e, infelizmente, nem é o mais fácil. Existem outros gases de efeito estufa que preocupam os cientistas. O segundo gás mais importante é o metano. O terceiro gás mais importante é o óxido nitruso, o N2O. No caso do metano, o metano hoje é responsável por cerca de 25% da forçante radiativa climática, ou seja, do excedente de radiação que nós estamos armazenando como resultado do aumento da concentração de gás de efeito estufa. Quem são as principais fontes? Criação de gado, hidrelétricas, que é uma fonte importante de metano, criação de arroz, cultivo de arroz em regiões alagadas, e, em geral, atividades ligadas à agricultura. O terceiro gás importante do ponto de vista de efeito estufa é o óxido nitruso, é o N2O, que é produzido principalmente quando se adiciona nitrogênio no solo, fertilizantes, na forma de ureia, na forma de outros compostos nitrogenados, que, para serem metabolizados pelas plantas através das bactérias no solo, produzem como resíduo um gás, que é o óxido nitroso, que vai para a atmosfera, e o óxido nitroso é cerca de 30 vezes mais eficiente para causar efeito estufa do que o CO2, e o metano é 23 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o CO2. Então, controlar a emissão de metano e de óxido nitroso vai, nas condições atuais, significar diminuir a produção de alimentos, afetar o setor da agricultura. Então, vocês, obviamente, podem imaginar o impacto socioeconômico no mundo que tem fome, se você for realmente reduzir as emissões de metano e N2O. Essa é a razão pela qual no protocolo de Kyoto e no protocolo que está sendo negociado para após 2012, nem se fala desses gases. Mas não há a menor dúvida de que a importância relativa desses gases no efeito estufa global está aumentando e que daqui a 10 ou 15 anos nós não vamos ter escapatória. Nós vamos ter que trabalhar com redução desses gases. Qual é a concentração máxima de CO2 lá em cima para não deixar a terra esquentar mais do que 1, 2, 3 graus? Se a gente só quiser subir 2 graus de temperatura, a estabilização de CO2 tem que ser 400 TPM, parte por milhão de CO2, está uma medida, 400 lá em cima tem que ter 400 para aqui embaixo esquentar só 2 graus. Mas isso tem uma faixa aqui de incerteza bem razoável. Pode ir, na verdade, com esses 400, pode ir a 3 graus ou pode ir a só 1 grau. Mas tudo bem, na média 2. Se a gente for para 450 TPM, aí a faixa de variação vai de 1 a 3,5, quase 4. E se a gente for para 550 TPM, aí a média é um pouco acima de 3 graus. Só que tudo o que se discute hoje é para fazer o esforço mais gigantesco possível, fazer um esforço econômico enorme para se chegar nos 550. 550 é, sim, aquele cenário que está todo mundo sonhando em conseguir chegar. Para a gente estabilizar em 550 PPM lá em cima, as emissões máximas de CO2 vão se dar em 2020. A gente tem que arranjar uma forma de não emitir mais do que vai emitir nos próximos 13 anos. A partir dali, a gente tem que cair aceleradamente para estabilizar em 550. E a chance disso acontecer é muito baixa. O debate hoje sobre a questão de limitações de gás de efeito estufa está nessa, essa é uma das variáveis, nessa complexa equação que, na verdade, a humanidade nunca teve, se vocês pensarem na história da humanidade, uma problemática tão ampla, com tal envergadura, com tal complexidade, e tão séria como essa que a gente está enfrentando agora. E mais do que isso, não há instrumentos legais, jurídicos, para lidar com essa questão a nível global. Então, quem vai policiar as reduções das emissões de efeito estufa? Como isso vai ser feito? Com que metodologia? Quem arbitra essas reduções? São questões extremamente complexas, das quais ninguém tem a resposta do bolso do colete e vai ter que ser construído nesses fóruns, em particular mediado pela ONU, que já está iniciando este debate. E esse debate é um debate que vai terminar em 3, 4 ou 5 anos. Evidente, é um debate para todas as próximas décadas e o resultado desse debate vai ser se a gente realmente vai ter um clima mais amigável para as nossas atividades socioeconômicas, ou um clima menos amigável.